Fala pessoal, aqui novamente no Fly Simulator E aqui uma viagenzinha aí sobrevoando Nova York Ok, aqui em Ultrawide Pra vocês terem noção aí do peso dessa cidade, né? Que é extremamente detalhada E não será um vídeo aí comentado até o final Só vim deixar aqui o meu Oi Pra que vocês possam curtir aí Os gráficos aí, as imagens do jogo, né? E eu também vou utilizar esse vídeo como Bankmark Porque aqui eu ainda tô com 8 GB de RAM Mas Daqui a uma semana aproximadamente vai chegar aí mais 16 GB de RAM que eu comprei aí na Kabum E aí eu vou testar aqui Vocês estão vendo aí o FPS No lado esquerdo acima, né? E aí eu vou testar aqui em várias localidades A melhora aí do desempenho Esperar aí que seja uma ótima melhora, né? Vocês podem ver que tá bem pesado aí E uma das cidades Que eu vou testar E comparar Os 8 GB com os 16 Vai ser Nova York aí, pessoal Então É isso Eu vou ficando por aqui Curtam aí o vídeo Stop, 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 stop Stop, 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 stop E aí 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 E aí